Hoje é um grande dia, é o dia em que a gente pode jogar no nosso novo clube. Vamos conhecer então o que aconteceu após o Mundial de Clubes. Um dos nossos objetivos no Brasil, que era ganhar Libertadores, foi conseguido. Mas infelizmente o Mundial não veio. Nós temos esses objetivos aí desde o início dessa série. Um dos maiores objetivos é os 150 milhões pra gente desenvolver o centro aí pra ajudar a nossa mãe. É a causa mais importante juntar esse dinheiro. E em três temporadas nós só conseguimos por volta de 2 milhões. Foi pensando nisso que a gente vai dar adeus ao Brasil. Agradeço muito aos tempos de Chapecoens. Agradeço muito aos tempos de Grêmio. Agradeço muito aos tempos de Palmeiras. Mas agora é hora de buscar objetivos maiores. De tentar trazer a Champions. De tentar ser melhor do mundo. De tentar trazer o Mundial de Clubes. De tentar trazer uma Copa do Mundo. De tentar trazer a bola de ouro. De tentar trazer o dinheiro pra nossa mãe. E a bomba, a grande bomba, é a seguinte. O Paris Saint-Germain caiu na Champions League. Mais uma vez. Messi está para se aposentar. E o Sheik veio até o Brasil e propôs uma das maiores propostas da história do futebol. Pagou 250 milhões de dólares. Só que não ficou por aí. Ele simplesmente deu 10 milhões pro Binho. Daqueles dois do Palmeiras, agora nós temos 12. Se a gente trouxer algum campeonato pelas premiações do Paris Saint-Germain. Ele vai dar um salário absurdo. E ainda mais 10 milhões. Será que agora vem? É esse. O grande motivo, a grande bomba. E agora, está tudo nas nossas mãos. Agora o canal é patrocinado pela maior loja de artigos esportivos do Brasil. A Centauro. Use o cupom BINHO10 na descrição para 10% de desconto em todos os produtos da loja. Camisas de futebol, tênis, bolas, artigos esportivos no geral e muito mais. Link na descrição. Sejam, sejam, sejam bem-vindos. Vocês, sejam bem-vindos à nossa temporada, né? O papai começar no fim dos tambores. Sejam bem-vindos. Já vou pedir para você se inscrever e clicar no sininho. Porque todo dia às 10 horas da manhã. Agora nós estamos aqui no Paris Saint-Germain. Início de 2026, vai lembrar, rapaziada? Essa temporada ainda tem a Copa do Mundo, mano. Mas vamos conhecer o time do Paris Saint-Germain. Nós estamos ali com os 12 milhões, os 2 milhões e uns quebrados que a gente tinha no Palmeiras. E os 10 milhões que o Sheik já deu para a gente, mano. Olha só, hein? A gente vai conhecer os bônus do Sheik nos próximos episódios. E vamos que vamos. Nós temos aqui Donnarumma com 92, general. Keylor Navas, 39 anos, 82. Aí temos o Sérgio Rico também com 32. Temos o Leterier com 35. Quatro goleiros. Aí temos o Renan Lodge. Olha o Renan Lodge. Temos o Riz também aqui. Olha só, 86, mano. Zagueiro. O Marquinhos com 90. Ah, tá. Uma promessa aqui. O quê? Olha essa zaga Van Dijk, mano. Você tá maluco? O Paris Saint-Germain meteu o Marquinhos e Van Dijk. Se não ganhar a Champions agora, não ganha nunca mais, velho. Temos também Kyle Walker. Na lateral direita tá mais velho já. Outra aqui tá... Ah, Smoker... É... Tá. Vai evoluir, vai evoluir. Vai evoluir. Ahn... Que ele... Renato Sanches. Ahn... Tá bom. Temos mais um aqui. Neves tá... Rubem Neves aqui. Caraca, Rubem Neves também já tá aqui, mano. Ferrate, né? Tamo aqui, a gente, com 92. Mano, olha o Ney, cara. O Ney, um dos melhores do mundo. 33 anos, 94 de overall. Aí a gente tem o Pulisic aqui. Olha só o Pulisic, mano. Garb. Temos Lionel Messi com 38 anos, 92. Um dos melhores do mundo. Função crucial, cara. E olha, rapaziada. Olha isso aqui, rapaziada. 97 de overall, Kylian. Meu Deus do céu. 97. É... Mano, é demais. É demais, cara. Meu Deus. Deixa eu ver as qualidades dele. 99 de ritmo. 95 de finishing. 88 de fácil. 95 de condução. 86 de físico. Mano, maluco. É uma máquina, velho. É isso. 99, 98. Caraca. Mas, você é louco, velho. Imagina esse maluco jogando, velho. Deve ser absurdo. E lá embaixo, nós temos o último aqui, então. Bom, são 23 jogadores do elenco. Não é muito, hein, cara. O elenco é de chuto. E o trio aí na frente seria o Messi pela direita, Mbappé no centro, o Ney na esquerda. E eu acho que a gente vai jogar no meio. Porque a gente é o único meio que tem aqui, ó. O resto também são meio que volantes aqui, ó. Bom, eu já fiz as alterações necessárias, rapaziada. Eu mudei um pouquinho. O nosso ritmo ficou com 91. O passe foi pra 93 e a condução 92. Por que, Binho, você mudou? Eu mudei um pouco o passe porque a gente vai ter que ter uma meta de assistência aqui no Paris Saint-Germain, né. Isso no início da próxima temporada. Porque a gente já chegou em janeiro. E janeiro é meia temporada aqui na Europa. Mas a meta vai ser atingir 45 assistências em um único ano. A partir da próxima temporada. Então eu já coloquei o passe pra ver se isso vai melhorar, velho. 45 assistências em uma temporada, rapaziada. Eu nem sei se alguém fez isso na vida real, na história da humanidade, mano. É difícil, velho. Vai ser muito difícil. Finalização é o ponto em que a gente vai buscar depois. O resto dos pontos que a gente conseguir ganhar, eu vou usar tudo em finalização. Pra tentar deixar ele todo equilibrado ali na casa dos 90. O que sobrar, eu tento colocar no físico pra dar um 72, 73 ali. E aí a gente deu o personagem perfeito aqui. Vamos conhecer um pouquinho aqui. O Paris Saint-Germain tá ali com 50 pontos, rapaziada. O Lyon tá em segundo. Isso aqui no campeonato francês. A gente tá no 16avo aqui da Copa Francesa também. E na UEFA Champions League nós estamos jogando aqui com o Manchester United. Vai acontecer ainda as oitavas de final. Olha lá, o Chelsea enfrenta o Leverkusen, o Liverpool, o Mönchengladbach, Atalanta e Barcelona, United e Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Milan, Real e City, Borussia Internacional e Juventus e Bayern de Munique. A gente vai começar hoje então contra o Nantes. A gente tá na reserva. Precisa ganhar a nossa posição. Vamos lá, vamos ver que lugar a gente vai tentar entrar. Ó, entramos no lugar do Verratti, tá? Ali na frente tem o Ney, o Mbappé. O Lionel Messi saiu, entrou o Pulisic. Vamos lá então jogar contra o Nantes. Tá entrando o garoto. Esse cabelo era antigo, rapaziada. O primeiro cabelo que a gente tinha, vocês podem pedir já o novo visual nos comentários, mano. Quero que vocês peçam o novo visual, que a gente e o Ney vai fazer visual muito louco aqui no Paris Saint-Germain. Vocês vão adorar, velho. Vai ficar muito louco. Seis e meio, um gol, sete passes certos. Putz, o cara é exigente aqui, mano. São exigentes. O Paris Saint-Germain tá avessando de 1 a 0. A gente tá jogando ali na posição. Deixa eu ver. Ah, tá um pouquinho pra trás, cara. Do normal. A gente não tá jogando tão meio assim, não. Então vamos ver. Bom, ah, uma coisa que acontece... Opa! De graça, sim, cara. Meu Deus! Primeiro lance na Europa. Os caras já deram uma paulada. A gente tá com a camisa 10, rapaziada. A camisa 10, vocês sabem de quem que é a camisa 10, né? Ó, o Ney tá com a 11. Aí hoje ficou perfeito, mano. Olha o Mbappé. Cara, ficou perfeito. Ficou perfeito. A gente ficou com a 10. Mas o Ney ficou com a 11. O Mbappé tá com a 7. E o Messi com a 30, cara. Então, é o seguinte, hein? O que vocês acham? A gente mantém a 10 ou deixa a 10 pro Ney, cara? É porque a gente é a 10, né, rapaziada? Eu sei, né? Bom, não sei, né? O Ney... Pô, eu deixaria a 10 pro Ney também. Mas enfim, é o Ney com a 11. É complicado, velho. É complicado. E aí? Só que tá o primeiro gol. A bola batida! Aumenta, a gente tá um pouco... Olha o Van Dijk. Ele tocou pra nós. Olha a batida! Tentamos buscar no cantinho ali. Olha o espaço que deram! Três dedos! A gente tá bem pra trás do escanteio, ó. Como volante lá, né, mano? Mas a gente vai jogar de meio, obviamente, né? Olha o treinador! Tá aqui de... Oh, o goleirão pegou meio susto ali, hein, cara? Que honra! Olha a batida! Sobrou de novo! Duas vezes! Que honra poder jogar ali com o Ney. E poder jogar, obviamente, com o Messi também. Nossa, mano. Isso é louco, velho. O maior jogador... Assim, um dos, sei lá, pra alguns o maior jogador dessa geração. Lionel Messi. Tamo com o Mbappé 97. E o Ney ali... Cara, ó, quando tiver todo mundo junto, a gente ser titular, tiver todo mundo junto ali com 90... Van Dijk, Marquinhos. Tá maluco, cara? Que time é esse, velho? E que o Ramos aposentou, os malucos trouxeram o Van Dijk, velho. Tá louco. Rubem Neves tocou. Olha o Ney. Nossa, olha o Ney, velho. Meu Deus do céu. Vocês já viram ali, né? Vocês já viram o homem, né? Segura o homem. Segura o homem. O cara passando no meio. Hum, é perigoso! Deixa o chute aí no Donnarum. Não dá, não, hein? Aí não dá, hein? Vindo da bola passando. Olha o Ney. Olha o Ney, Binhão. Isso, tocou o Ney. Olha o Ney. Olha o Ney. Vamos, vamos. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos. Agora é só quem tem os ney, velho. Agora é só quem tem os ney. Caraca, tem embaixo do Ronaldinho ali, Cisina. Tem embaixo do Ronaldinho. Tem, Ney. Assistência nossa, rapaziada. 45 no ano. Já deu no rumo, hein? Já deu no rumo, mano. Vamos começar isso aí na próxima temporada, né, cara? Chegamos no meio. O Ney já sai correndo ali. Boa, moleque. Boa. Ixi, mano. O Ney no auge, velho. 33 anos no auge. No auge. No auge. A gente tá ali também. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Estamos com... Quantos? 22, né? 22 aninhos, velho. É, Mbappé. Eu tô aqui pra gente. Pode fazer. Dominamos. Puxamos. Levamos. Olha aí. A bola vindo pro Ney de novo. Ele tentou de cabeça ali. Não, hein? Ih, aqui pra cobrar falta. Aqui tem o Pulisic, velho. Vamos ver se o Pulisic é tudo isso aí, mesmo. Vamos ver se o Pulisic é... Nossa, que cobrança foi essa do Pulisic, mano? Pelo amor de Deus. Aqui pra gente bater falta vai ser embaçado, hein, rapaziada? Porque tem Messi, tem Neymar, tem Pulisic, tem todo mundo. Olha o Ney. 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 Segundo! A gente vai... Neymi, comandadão que ia rir, rapaziada. Eu sou convido por mim. Eu sou um atrás da outra, hein? Um atrás da outra. Só a ladrancita, só a ladrancita. Um atrás da outra. E olha o Ney. Chegou a Copa do Mundo, hein? Se vocês acham que o Exa não vem, eles querem só que a gente tem muito de marco dentro do Gabigol. Todo mundo na Copa do Mundo, velho. Aí o bagulho vai ser demais, mano. Vai ser demais. Já começamos jogando muito. A gente já viu que o Ney tá daquele jeito. Olha aí. Segurando a foto do Ronaldinho. Que da hora, velho. A gente comprometendo nossas companheiras. Por essa vitória de hoje. O time tá fraco, hein, rapaziada. Tá fraco, hein? Tá fraco esse ataque aí. E olha que o Messi foi substituído, hein? O Messi mais velho, talvez, não vá jogar todos os jogos. Todo tempo. Ó, a gente começou bem, cara. Só não fez os passes certos ali. Acho que faltou alguns, né? Tá. Mas, beleza. A gente começou bem. Olha o Ney dançando. Olha o Ney dançante. Neymar Jr. não decepciona. É nóis, Ney. É nóis, Ney. Ó, a gente dando um sorrisão lá atrás. É isso aí, cara. Rapaziada, é o seguinte, mano. Nós somos contratados aqui no Paris Saint-Germain. Vocês lembram que no Palmeiras nós recebíamos 30 mil por semana. O Sheik simplesmente mandou o seguinte. Se você avia Paris Saint-Germain, é 10 milhões e mais 250 mil por semana. Então tá aí. Nós recebemos 250 mil por semana. Vocês estão achando pouco? O homem ficou louco, velho. Vai pagar quase meio milhão por semana pra gente. 400 mil, velho. Se a gente bater 94 de overall, rapaziada. A gente tem que bater... Tá difícil, mano. Tá difícil bater. É difícil evoluir nesse tempo. Mas a gente pode buscar esses 400 mil em breve, mano. O que seria... Mano, 400... É 1 milhão e 600 por mês. Cara, é muita grana, velho. É muita grana. E aí? Curtiram o início do Paris Saint-Germain? Então fiquem espertos. Estamos em janeiro ainda. A Champions só começa mês que vem. Vamos pintar o cabelo. Vamos meter dancinha. Vai ter muita coisa. O Paris Saint-Germain só começou, rapaziada. A gente chegou no meio da temporada, hein. A nossa temporada de verdade é a próxima. Independente se a gente ganhar a Champions ou não. A próxima vão ter objetivos cabulosos para a gente fazer aqui. E vai ser muito divertido. Só se inscreve no canal amanhã às 10 horas. Tem o próximo vídeo. Abração. Fui. Vai para o segundo.